O que é o narguile? Narguile ou narguilê é um produto muito comum e infelizmente utilizado entre os adolescentes e adultos jovens, principalmente da região sudeste, sul, centro-oeste do Brasil. Ele pode ser consumido com e sem tabaco. Sem tabaco são conhecidos como as essências herbais. Os adolescentes têm a falsa ilusão de que o uso do narguile faz menos mal à saúde quando comparado com o cigarro comburente, o cigarro tradicional, por conta que ele é usado com o refil, o jarro dele com água, e que essa água teria a capacidade ou a propriedade de reduzir ou de até eliminar algumas substâncias que são tóxicas ao organismo. Esse estudo, ele na realidade evidencia a quantidade de substâncias tóxicas presentes na fumaça de uma seção de narguile e na quantidade de substâncias tóxicas presentes no consumo de um único cigarro. Nós podemos observar que o volume de fumaça inalado numa seção de narguile, ele é muito mais elevado do que o volume de fumaça inalado no consumo de um único cigarro. E todas as outras substâncias, como a nicotina, que causa dependência química, o alcatrão, que é a composição de 63 substâncias que são cancerígenas, e o monóxido de carbono, que é um risco para eventos cardiovasculares, estão em concentrações muito mais elevadas na fumaça do narguile do que no cigarro comburente. Nós não estamos dizendo com isso que o cigarro comburente, ele faria menos mal à saúde. Não, isso não é verdade. Qualquer produto derivado do tabaco é maléfico à saúde. O que nós queremos alertar é que a crença de que a fumaça do narguile não faz mal à saúde é mostrada, é revelada muito claramente nesse estudo de que isso não é uma verdade. E os narguiles com as essências herbais? Na realidade, as essências herbais são um melaço onde se mistura inúmeros aromas e sabores e ele é para uso específico dentro do narguile. Coloca-se esse melaço no fornilho e depois começa-se a fazer o uso do produto. Se ele não tem tabaco, ele não tem nicotina. Portanto, a instalação da dependência à nicotina, se o usuário do narguile o faz somente com as essências herbais, ele exclui a possibilidade dele se tornar um dependente de nicotina. Só que ele é comercializado como se fosse um produto supostamente mais seguro à saúde. Mas os estudos evidenciam que a realidade não é bem essa. Aqui nós observamos a quantificação de substâncias tóxicas que foram produzidas no narguile usado com tabaco e no narguile usado sem tabaco. Então nós podemos observar que exceto a concentração de nicotina, onde nós observamos uma significância estatística, exceto esta substância, que ela não está presente no narguile sem tabaco, no herbal, todas as outras substâncias tóxicas ou organismos, elas estão em concentrações semelhantes, tanto no narguile com tabaco quanto no narguile sem tabaco, nos herbais. Então, é importante que a gente consiga orientar os adolescentes e os adultos jovens que, mesmo ao ingerir, ao inalar a fumaça de um narguile sem tabaco, de um narguile herbal, ele está fora do risco de desenvolver a dependência da nicotina. Mas ele continua no risco de câncer, porque a quantidade de alcatrão, que são substâncias cancerígenas, estão muito mais elevadas no narguile com tabaco, comparada ao sem tabaco. A quantidade de monóxido de carbono também é muito elevada, dióxido níctrico e dos cancerígenos, os hidrocarbonetos aromáticos cancerígenos, e do formaldeído e do acetaldeído, que também são outras substâncias cancerígenas. Portanto, nós podemos concluir com evidências científicas, com estudos sérios que foram divulgados, que o narguile com e sem tabaco, eles não são seguros nem isentos de riscos à saúde. Legenda Adriana Zanotto